Era aprender a como ganhar dinheiro apenas assistindo a jogos de futebol, então clique no primeiro link da descrição desse vídeo. Vamos aí torcer pro São Paulo hoje, como sempre, torcendo pro Tricolor, vamos lá que essa semana vai ser decisiva pra nós, hoje é a primeira, hoje é a primeira decisão, hoje é pra ver se a gente passa pras oitavas ou não, aí se não vai ficar pra, se costega pra outra terça-feira, quinta-feira, meio de semana, não preciso nem falar nada, final de semana não preciso nem falar nada também, não preciso falar nada, não preciso falar nada, não que vocês já sabem, esquece, esquece, vocês já estão ligados no que é, portanto já deixa o like aí galera, se inscreve no canal, Confere no Instagram lá, sempre posto uma foto ou outra, um pré-jogo, alguma coisa assim, vamos que vamos Fábio, vamos que vamos, porque hoje é São Paulo, a gente tem que ganhar, vamos pelo amor de Deus, já matar essa classificação já logo essa semana, já matar hoje essa classificação e vamos que vamos, vamos que vamos São Paulo, vamos agora aqui como sempre, aqui com a camisa Tricolor dela, essa camisa nem é mais minha, já deixei pra ela já, ela toda hora, ela tomou posse dessa camisa aqui do São Paulo aqui de 2013, tomou posse e ficou pra ela, então essa camisa já deixo pra ela, vamos que vamos galera, vamos que vamos, a gente vai começar o jogo, mostrando a escalação aí, três zagueiros como sempre, vem dando certo, esquema aí que vem dando certo com os titulares, três zagueiros e vamos São Paulo. Pinta a bola rolando e vamos São Paulo, vamos as oitavas, vamos, vamos lá, vamos, 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 já saiu pra receber de novo o Igor, a recuperação é do Racing, começa bem o jogo, puta que pariu, vai ser cartão amarelo, vai se mandando o gol, vai ser bom de bola, tentou de fora, acertou a zaga, a sobra é do Rodói, invade a água, o Rodói partiu pro gol, essa bola vai pela linha do Rio de Janeiro, os primeiros minutos, como é que você tá vendo aí os dois times em campo? o jogo começou quente, hein, ó, a primeira chegada do Racing já, meu, não pode deixar os caras criar, meu, não pode deixar os caras criar em campo, São Paulo tem elenco pra, pra conseguir deixar o Racing jogar, mano, tacar e fazer o gol, uuuh, caralho, cara da puta que tirou com o pé, mano, o cara que tirou com o pé, mano, meu Deus, 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 meu Deus Caralho, São Paulo Só tava dando nóis, velho Só tava dando nóis, velho Pior que foi na sorte, velho Foi na sorte, mano Que o cara tava Tava ali na frente do lance, mano Tava ali na frente do lance, mano Foi na sorte esse gol, velho Não tá bom na sorte do caralho, velho Vai tomar no pulo, mano Puta boa na sorte do caralho, velho Vai se fuder Pô, cagado da porra, velho O cruzou e o filho da puta Colocou a cabeça, vai tomar no pulo Vamos, vamos Vamos, vamos Caralho, domina Domina, pô, dessa mão de chuta Ah, foi porra nenhuma É cativeira desses argentinos do caralho Cativeira, você conhece esses caras Esses caras é tudo cativeiro, meu Cativeira desses caras que tá ganhando, meu Porra Não é merda nenhuma Não é porra nenhuma isso aí Ah, meu, se fuder Tá fazendo cativeira esses argentinos, porra Meu, raça cativeira do caralho, velho Vai tomar no cu Tomar no cu, mano É possível que não saia esse gol, velho Pô, só tá nessa merda o jogo inteiro E os caras no lance Cagado Que o filho da puta colocou a cabeça na bola e fez o gol Ah, vai tomar no cu, velho Porra, meu Nossa, só falta a gente não ir pras oitavas, velho Só falta isso, velho Ó, ó, que São Paulinices isso aí Muitos São Paulinices aí Perdeu o Paulista e não passa pras oitavas Ó, que coisa Ó, um bota bom de merda Serviço pro Palmeiras E Vamos, vamos, vamos Que pariu Não entra essa desgraça Tomar no cu Não entra essa porra Não entra a bosta dessa bola Isso a gente vira da puta Dá um lance cagado e faz gol Vai tomar no cu Meu Deus, Oranguela Deixa o cara passar pra passar assim, filha da puta Seu filho da puta Não é isso, meu Toma aquele Filha da puta, 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 filha da puta Marcação horrível, São Paulo Marcação de merda é essa Tá me tirando? Pô, é assim que vai jogar contra o Palmeiras? É assim mesmo que vai jogar contra o Palmeiras na quinta-feira? Vai tomar uns oito gols Nem fudendo esse time ganha o campeonato paulista, mano Mas nem fudendo, velho Nem fudendo esse time ganha o paulista, velho Nem fudendo, mano Olha Nem fudendo esse time ganha o papado paulista, velho Mano, um time que toma pavor do Raça e não vai ganhar do Palmeiras nem fudendo, velho Pode marcar o que eu tô fazendo e podem me cobrar depois São Paulo não vai ganhar o paulista Não vai ganhar mais nem fudendo esse título Nem fudendo ganho Nem fudendo Impossível, mano Ganhar do Palmeiras Ganhou do mistão e o Palmeiras achou que tava bom Mas não, mano Pode tocar o Palmeiras titular e vai tomar uns oito gols, mano Oito gols em pleno Allianz Parque Vai ser a maior goleada da história daquele estádio Esse time é desgraçado Adianta se lúdia com esse time Não adianta a gente achar que esse time tá bom Não adianta que ele vai lá, joga um outro jogo e decepciona todo mundo É sempre a mesma merda Joga um monte de jogo bom, joga uns dois jogos bons Depois vai lá e começa a perder uma caralhada de jogo Perde título, é vice pro Palmeiras Perde a classificação e começa a ser tudo uma merda de novo Como sempre foi nesses últimos nove anos Esse time filho da puta Sempre essa merda, sempre essa merda desse time Time do caralho Time do caralho, mano Vamos ver quem vai para a bola Igor ou Eddon É o Igor, correu, bateu Bateladores do SBT falando isso E tem razão Autorizar a cobrança Um, dois, três, quatro, cinco, sete São valores do São Paulo na área Preocupação do Rodrigo Arias É caprichar, hein Você vê ali se metendo o Diego Costa, o Bruno Alves Autorizar a cobrança A bola vai viajando A tentativa de cabeça, ela vai ser na linha de fundo Termina o primeiro tempo Vamos ver mais que merda esse elenco vai fazer Gente que nasceu e morreu e não viu Pô, a pessoa morreu cedo, né Pô, vinte e três, né Olha esse oi Nossa, já começou a xingar aqui Pra caralho Caralho, esse time não marca Ô Crespo, vamos mexer nesse time aí Vamos mexer nesse time, vamos colocar Daniel Alves Pô, mudou o tempo que não mexeu o time O time não tá sabendo marcar Vamos mudar esse time, por favor Vamos mudar esse time, Crespo Ei Ei Se fosse precisar de um tiro, o cuzão e a venda, filha da puta Porra, empurrou É pênalti essa merda Porra Olha esse filho da puta Vai danado, juiz Não tem, não tem vaga Ah, meu, vai tomar no cu, velho Tá melhor agora Tinha que ter colocado essas alterações logo quando virou o tempo, mas tudo bem, né Tinha que ter colocado quando virou pro subitento, já devia ter mudado, já Pedido Já era Diga lá, entrega o Alves Mas de qualquer maneira, o Urbano Volta o São Paulo A tentativa agora do Hernanes Colocou essa mão no meio Insiste ainda o São Paulo Era pra ir com o gol, Hernanes Daniel Alves Tem dificuldade pra dominar Vai terminar o jogo, mas o São Paulo está no ataque Hernanes Com liberdade Em cima do Arias Sem falta de duarto da partida Vai vencer o Racing Quando o gol tá fundo, o São Paulo Não saber o que é vencer o Alves